A 99 é um app de transporte ou um app de carona? Eis a questão, porque olha os preços que a 99 envia para o seu motorista de aplicativo aqui na minha cidade de Fortaleza. Olha aqui galera, para ganhar R$ 26,00, para o motorista rodar quase 24km, totalizando aqui mais de 28km, quase 28km, ganhando menos de R$ 1,00 por quilômetro rodado, saindo aqui do Janguru Sul, Paikondichina, Maranguape. Olha essa outra corrida aqui galera, R$ 11,23,00 para o motorista rodar aqui mais de 9km, mais de 9km para ganhar R$ 11,23,00 pagando pouco menos, pouco mais de R$ 1,00 por quilômetro rodado. E eu faço novamente essa pergunta para você, motorista de aplicativo. A 99 é um app de transporte ou um app de carona? Porque esses preços aqui, se o motorista fizer, é prejuízo na certa.